Fala galera, vamos iniciar aqui o quinto vídeo da série Como prometido no último vídeo, prometido não né, como eu tinha dito no último vídeo Eu ia arrumar essa parte do trânsito que ficou caótico novamente Eu tive algumas ideias, certo? E vou aqui aplicar, vou dar aqui uma pausa no vídeo E eu aplicando aqui eu volto, senão o vídeo vai ficar muito longo Pra eu ficar construindo só a coisa aqui, beleza? Então pessoal, qual foi a tal ideia que eu tive Que eu não sei, que eu ainda não tinha testado uma vez se vai surgir efeito ou não É a seguinte, eu fiz aqui uma linha agora, certo? De trem, que vai chegar aqui na parte antiga da cidade E vai entregar carga Com isso, espero eu que aconteça Isso aqui vai diminuir a quantidade de caminhões que estão entrando nessa parte E vou começar A todo mundo ir aqui na parte onde está A estação de carga Com isso eu diminuí o número de caminhões E eu acho que o trânsito aqui vai dar uma melhorada Agora só com o tempo pra saber se isso vai dar certo ou não Aí beleza, ó Eu liguei aqui Já tinha linha, certo? Passou por cá Aqui também a estaçãozinha de carga Aí eu fiz aqui Certo? E aqui eu fiz outra Aquela parte que Aquela parte que eu tinha feito Lembra? De não deixar passar linha De fora Dentro da minha cidade Então eu fiz outra central aqui Igual tem aqui embaixo Certo? Agora tem duas centrais E como eu fiquei com preguiça de trazer energia de baixo pra cima Eu coloquei aqui Uma Estação eólica Certo? Pra gerar energia aqui pros dois Agora vamos ver Se vai levar carga Se vai funcionar Se a ideia é minha Se não Vamos ver Uma coisa que eu tô vendo aqui Que eu já fiz cagada Foi cruzar aqui a linha Eu vou Acertar isso agora Isso aqui não é uma boa Isso aqui É pedir pra Ter dor de cabeça Depois Vamos lá Melhor vir de cá pra cá Pronto Assim fica melhor Aí eu cortei a energia Sem querer aqui Assim Assim Pronto Agora tá funcionando bonitinho Eu preciso pensar em outra solução Que esse trânsito já tá começando Fica de novo pesado Já na cidade Os trânsito Tá pesado pra quem Quer entrar aqui Certo O que eu vou fazer Vamos ver Vamos ver Tem semáforo aqui Não Caramba Esse trânsito aqui Tá sendo de que será De carga Certo Vou levar carga aqui também Então pessoal O que é o que eu vou fazer Vou colocar aqui Assim 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 Agora Essa linha aqui Vai morrer aonde? Perto 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 Tá quase do limite A territorial da cidade É deixar aqui sim Por enquanto Depois eu vejo O que eu vou fazer Com a continuação da linha daqui Vamos ver Outra coisa Que eu posso fazer Que pode ajudar o trânsito Aqui tá com o semáforo Será? Não Porra Só Deus sabe Então O que tá acontecendo Fazer isso aqui Acho tão feio Sem saída Então Vamos fazer Uma saída Assim Pra cá Vamos ver O que é mais O que eu posso fazer Por essa cidade Então galera A cidade tá tendo um problema Agora Com o que? Com demanda industrial E comercial Claro E o trânsito continua Só que acredito eu Que eu Fazendo uma Outras zonas Comerciais e industriais O pessoal vai deixar De concentrar Tanto aqui E vou começar a concentrar Em outros lugares Vamos ver se isso dá certo Ou não Vou aqui construir Uma outra zona E já que eu mostro Pra vocês Certo? Então galerinha Eu fiz aqui Um tanto de modificação Acredito eu Que isso aqui vai dar Um boom Na população E na economia Vou despausar aqui E mostrar pra vocês O que eu fiz Ops Ou melhor Deixa eu botar água aqui E vou explicando pra vocês Peraí Água Deu certo Deu certo Água Vamos ver Parece que ali Não aceitou Água Agora aceitou Deixa eu levar a água Pra lá de lá E eu explico Nossa senhora Tá na secura As indústrias ali Não botei nem águas Que elas já estão crescendo Calma aí Indústrias Agora falta energia Pra eles Tristeza Oh caramba Não queria pausar De novo aqui Queria explicar pra vocês Tá tudo uma bosta Que ganhamento Tá Vou explicar Depois eu Eu dou um pause E arrumo Essa água Toda Deixa eu só dar energia Aqui pros caras Primeiro Ai bombe Fazer aquele negócio Que eu fiz lá Antes Construir um negócio Perto Pra ajudar A fechar a poste Entre esses lugares Aí pronto Seguinte Então Eu coloquei aqui Um porto de carga Interligado Junto com Uma estação de carga Por que que eu fiz isso? Em vez de fazer Uma fila Gigantesca Do pessoal Levando as coisas Pro porto O que que vai acontecer? Vai fazer fila Apenas aqui Dentro dessa estradinha Aí vai fazer a ligação Entre porto E trem Ou seja Tipo assim Não vai ter caminhão Atrapalhando o trânsito Tanto a carga Que eu quero Mandar Pra fora Como a carga Que eu tô recebendo De fora É, tá vendo? O que vai acontecer? Os caminhões Ela vai passar pro trem Tá vendo? Aí ó O trânsito Vai ficar preso aqui Apenas Interessante, né? Aqui fiz a mesma coisa Certo? Aqui eu coloquei Um Um Outro Outra estação De carga De trem Aqui eu coloquei Algumas indústrias Como eu tava pedindo Tava alto aqui A demanda Certo É Dá pra você ver Pode ver que eu fiz Um tanto de linha Ah, aqui também Aqui tá faltando água Não vai funcionar Sem água Caraca Puxar esse aqui Agora eu puxo esse Pronto Aí ó Aqui fiz a mesma coisa Só que eu fiz com Passageiros Como eu não criei ainda Uma linha de passageiros Acho que não vai funcionar Muito bem Por enquanto Aqui Mas já que eu Resolvo isso No próximo pause Que eu dei aqui no jogo Que mais que eu fiz aqui Vamos ver Ah, certo Eu cortei aqui a rodovia Certo? Refiz essa ponte E coloquei esse via adulto Meu aqui Que eu gosto de usar Certo? Vou dar outro pause aqui Vou consertar esse negócio Aqui das águas E eu volto E mostro pra vocês Eu criando a linha Aqui de Pra trem de pessoas Beleza? Pronto O esgoto Aqui já fui arrumado Certo? Aí que eu resolvi fazer Aqui também É Tá acumulando lixo Aí eu coloquei aqui Um negócio de reciclagem Certo? E Aqui também tava Com problema de lixo Eu coloquei outro E construí um Outro aqui De passageiros Certo? É Aqui tá com o mesmo problema Eu coloquei também o outro Então Agora Vou fazer a Linha de trem Vamos ver se vai funcionar Dessa vez Vamos lá Vamos lá Daqui Vai passar pra cá Daqui Quer saber? Vou colocar em outros lugares Aqui primeiro Depois eu faço essa linha Se não me engano Se não me engano Aqui tem algum recurso Tem Petróleo Vou transformar esse aqui Agora em Um local de petróleo Vai ser metrolífera Aqui Era tudo Aqui em cima também tem Tem também Então aqui tudo vai ser Petróleo Certo pessoal? Vem aqui Opa Montanha Que vai ser Zonda Dos Petralhas Pronto Aqui vai ter Petrobras Política Não Não era aqui É aqui que eu faço Pronto Aqui é a zona Petrolífera Aqui vai ter Petróleo Pra caralho Pronto Onde tem esses caminhões Aqui de lixo? Parece que o pessoal Não quer trabalhar Cadê o meu caminhão De lixo? Ah Tô recolhendo Tô trabalhando Sim Pressão Então Deixa eu aumentar Esse espacinho Aqui Aqui também vai ser Fazer parte Do petróleo Mesmo não tendo Nada construído ali Começou já As indústrias Petrolíferas Começaram a ser construídas Ou não? Frank Isso aqui não é O que eu queria Ah mas Já aqui vai Já já vai tá Isso aqui já é de petróleo Beleza Ahn Vou colocar aqui novas Estações de Passageiro Aqui vou ligar de volta Que eu tinha desligado Onde mais que eu tinha desligado? Aqui Ligo de volta A luz não está chegando nele ali Agora tá Nossa senhora O que é que é isso? O pessoal está tudo doente Por que o pessoal está doente? Estou jogando Dejetos para eles Por que é que está subindo Poluição Da onde? Puta que é zica Tá Vou ter que transferir Novamente Todos os meus negócios Para cá Vou fazer diferente Aqui agora Ó O que eu vou fazer aqui Gostaria A usina A usina de elétrica De Belmonte Aqui Certo Fazer uma entradinha Porca Qual que é assim? Não Isso aqui Cadê? Aqui É aí O pessoal vai entrar por cá Água transbordando Tem água pra caramba Aqui Aí o que eu vou fazer? Vou levar todos esses Esses devocinhos aqui Pra cá Vou dar uma pausada Pra deixar o pessoal Mais doente Já tá Vamos transferir tudo Certo Transfiri tudo Já pra cá Aí vocês vão perguntar Pra mim assim Mas por que você fez isso? Você é louco? Retardado? Por que? Seguinte Pera aí Deixa eu só colocar primeiro aqui Energia Vamos puxar o poste daqui Pra cá Daqui Pra cá E vamos ligar os postes de verta aqui Pronto Por que que eu fiz isso? Qual que é a lógica Do Da barragem aqui A lógica É a seguinte É A água fica represada aqui Certo? E A poluição Deixa eu mostrar aqui Por cá Mais fácil mostrar Aí ó Não tem como a poluição Que tá vindo daqui Entra pra cá Então aqui A água que é daqui É daqui E pronto Ninguém taca Ninguém tasca A mão Nu Eu acho que a lago Caralho Deu ruim Deu muito ruim Isso que dá Não é esperar a água descer Trouxa Deixa eu pausar aqui Depois eu pôr uma vez Pronto Parece que a zica passou Sua população Que tá caindo um pouquinho Mas ela tá voltando A ter superávit quase Que susto Uma dessa Eu quebro a cidade inteira Tenho que ficar esperto Com essas bobeiras Minha Mas então Agora a poluição É pra você ver Ela não vai conseguir Mais subir Olha o que tá acontecendo Que a hora Correnteza Ela tá Empurrando os dejetos Pra lá Ou seja Meu vizinho Vai receber bastante Dejetos E eu vou dar risada Dele Certo Tá Eu ia levar Colocar mais estações De trem Pro pessoalzinho Onde mais Tá precisando De estação De passageiros Eu vou dar uma olhada Aqui Uma analisada Vou dar outra pausada Já que eu volto E falo de qualquer estações E faço a ligação Com vocês Olhando Pronto galera Voltei E ó Com um bug Aqui Bonito no barco Seguinte então É Eu Implementei A malha Ferroviária Na parte de passageiros Coloquei uma estaçãozinha Aqui Uma aqui Que vai interligar Aqui Ou seja Pra você ver Eu não estou interferindo A malha externa Com a interna Certo Coloquei Deixa eu ver Onde mais Coloquei Estava De trem Para caralho Aqui Vocês não tem noção Aqui Tem uma Inclusive Está sem energia Ah Tá Energia A hora Que não está aguentando Uma só Vou botar duas Então Pronto Agora aguentou É Como pode ver A população Minha Para você ver Desceu drasticamente Nesse tempo Ficou pausado O que aconteceu Teve um surto De malária Com dengue Aqui na minha cidade Não Não foi isso Ah O esgoto O pessoal Estava bebendo Água de esgoto Que eu não tinha percebido Naquela hora E galera Tudo morreu Agora está subindo A população De novo Mas Acredito eu Que não vou Encerrar esse vídeo Aqui Abaixo de 100 mil Habitantes Não Acho que eu encerro Isso aqui Com 150 120 Que ainda vou Dar outras pausadas Ainda Colocar mais coisas Estava pensando Aqui na cidade Certo Então Vou ligar aqui A estação De trem Beleza Vou dar outra pausada Aqui Certo Agora já está funcionando Já A parte De Trem de passageiros A linha Que eu fiz Atente aí Na linha Laranja Está passando Por quase toda Minha cidade Olha que legal Vai sobe aqui Aqui Vai lá em cima Top né Só vou fazer Agora Uma outra Mini linha Ligando Essas duas Aqui Para o negócio Ficar legalzinho Lembrando Que essas duas Aqui Estão ligadas Apenas Com a parte Externa Eles não estão ligados Internamente Pode ver Esse bug Aqui Acontece muito Você tem que ficar Sempre esperto Com isso aqui No jogo Tem vezes Que você faz O negócio Mas só que ele Não fecha O trilho Aí O trem Não passa Ali Aqui Também Esse bug É bem Irritante Se você não Fica esperto Você pensa Que você fez Uma linha Mas você não Fez Uma linha De trem Agora Está ligado Vamos ver Lá em cima Se tem mais Algum lugar Que está Com um buraco Aqui Está vendo O trem Não passa Aqui Se você não Arrumar Aqui Para mim Esse é um dos Bug Mais chatos Que tem Na parte De transporte Do jogo Você tem que Ficar sempre De olho Nessa merda Aqui Senão você Pensa que fez Uma linha Não fez a linha Aqui já está ok E aqui está ok Beleza Aí eu vou fazer Fazer daqui Para cá Sono Vai daqui e volta Para cá Só para ligar Os dois Os dois cantos Beleza Então outra coisa Eu estava olhando Aqui Que eu não sei Se vai acontecer De novo Vai Aqui Está vendo Está começando A já ficar Pesado O trânsito Férreo Nú Olha isso aqui Que zona Que zona Que dá o trânsito Aqui Beleza Então O que eu estava Pensando em fazer Aqui Eu vou Pera Aqui está Com problema De lixo Mas tem um lixeiro Aqui Caralho Vamos ver Situação De acineração Tá Então eu vou colocar Um aterro Aqui do lado Talvez ajute Beleza Voltando ao que Estava falando Eu vou Implementar aqui De novo Vou retirar O que vem De fora E vai ficar Só o que tem De dentro Beleza Vou dar uma pausa Aqui e vou roubar Aqui Certo Isso aqui Está implementado Já Agora Só tem que trazer Água Para cá E está Vindo de longe Daqui Pronto Temos água Aqui Agora Não tem como Entrar mais Trem De fora Dentro da minha cidade Por que Peraí que eu acho Aqui não está feito Não está feito sim Por que Os dois lados Que chega Trem Na minha cidade Eu já Coloquei Essa Essa divisão De interno Com externo Embora não entra Mais trem Estou de fora Aqui Certo pessoal Outra coisa Que eu estava Querendo fazer Aqui Melhorar A parte De metrô 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 Viária Da minha cidade Que eu acho Que eu já falho Já O que eu vou fazer Vou fazer isso aqui Correto Um Outro Aqui Um Outro Para cá Agora Colocar um Aqui Do lado Do Do De trem Que o pessoal Vai De um Para o outro Vou interligar Onde mais Que deve Estou precisando Agora Aqui Mais na parte De cima Agora Aqui Para ligar Não Aqui não Vamos ver Onde mais Precisa Aqui Nessa parte Nova Não tem Nenhum Não Tem um Aqui Tem Outro Aqui Mas Aqui Em cima Não Tem Aqui Agora Vai Ter Um Seguindo A mesma Lógica Eu vou Colocar Outro Aqui Para Interligar Seguro Seguro Esse Simples Aqui Vamos ver Onde mais Deve Se está Necessitando Aqui Já coloquei Um Já Aqui Embaixo Vamos ver Se eu consigo encaixar Deu Agora Vou ligar Aqui E Vou dar Uma pausada Aqui Vai ligar Uns metrôs Com o outro Não preciso Vocês Assistirem Pronto Agora Todas As Estações De metrô Estão Interligadas Aí Como pode ver Está tudo Ligadinho Bonitinho Correto Agora Estou ligando Todos os pontos Todos os cantos Minha cidade Por Metrô Deixa eu ver Só aqui O negócio Vou botar Uma dúvida É Aqui Está ficando Top Também Já O Trânsito Está ficando Pesado Aqui Tem muita Gente Optando Transferir As coisas Por Caminhão Mas Tem gente Passando Passando De frente For frente De trem Para trem O pessoal Está gostando De usar Esses trens Meio Aqui Vamos ver Quanto Está a efetividade 60% Opa Zero Foi sete Só nesse Nesse aqui Vai vir Quanto? 100 Está vendo? Está ajudando Diminuiu o trânsito Esses trens Meus Aqui Olha o tanto De caminhão Que está saindo Por trem Nossa senhora Está pegando fogo Por essa Eu não Esperava Que susto Está em brasa Caraca Que lá Bombeiro Salva Essa estação De carga Será que tem Certo? Será? Será? Ah Lembra Que eu falei Para vocês Que eu ia encerrar O vídeo Com mais que 100 mil Habitantes De novo 134 Eu acho Que eu encerro 150 Mesmo Devo fazer Mais Sei lá Uns 5 10 Minutos De vídeo Ainda O trânsito Já está começando Vai ficar mais pesado Mas Não está ruim Está bom Trânsito Ainda Deixa eu ver Se eu ajudei O trânsito Com as modificações Que eu fiz Ali Está mais De boinho Aqui Aqui Continua Bem engarrafado Aí Aqui Lembra que aqui Era um Um caos Ela diminuiu Bem o caos Até Aqui ainda tem Pessoozinho Ainda Que Opta Usar O carro Mas Estão usando Bastante ônibus Agora Eu acho Olha o trânsito Aqui também Está bem Engarrafado Dá para Invençar Uma solução Aqui Depois Mas Eu acho Que ao longo prazo Diminui Por causa Dessas Modificações Que eu fiz Aqui no trânsito De intenções Público E tal Aí Aqui Como já está Aqui A gente está Precisando De Um médico Um médico Não Vou Estar um cemitério Aqui Que ajuda A situação Tá Agora Estamos De Comércio Aqui Comecei A fazer Uma zona Comercial Então Vou terminar De fazer A zona Comercial Aqui Puxa Um pouquinho Para cá Puxa Aqui Olha que legal McDonald's McDonald's Está tão bombando Minha cidade Tem até outra Aqui do lado A concorrência Está assinto Tem dois McDonald's Não A mesma Rua Isso Que eu chamo De concorrência Aqui A gente Temos O que? Um Dunk Donuts Outra rede Precisa ver Está cheio As redes Aqui Minha cidade Inclusive Eu baixei Uma Lodge Da Apple Também Não sei Onde que está Não sei Se construíram Baixar Baixei Uma Lodge Da Apple Mesmo Eu não sendo Muito Fã Da Apple Mas Legalzinho A telemação Da Apple Aqui Na cidade O cano Aqui Está meio Torto Deixa eu Dar uma Desentortada No cano Aqui Dar uma Pausada Senão Vai perder As ilustrias Aí Nossa Situação De lixo Tá Crítica Tá Extremamente Crítica A situação De Lixo Aqui Vou Botar Outro Ateio Aqui E torcer Para resolver Alguma Coisa Mas Gostando De Doir Aparentemente Tá De Doir Tá Tá Mesmo Os caminhões Vamos ver Se o pessoal Tá Aderindo Bem Aqui Ó O Tanto De Zumbi Que Tá Saindo Aqui Do Porto E Vai Entrar No Metrozinho Aqui Mas Eu Acho Que Usa Metro Vamos Ver É O Pessoal Tá Usando Bastante Metro Aqui É Tem Mais Uma Galerinha Aqui Também Tá Com Cara De Setorista Esse Povo Vamos Ver Idoso De Baixa Riqueza Resumindo Aquele Cara Que Depende Da Posidatudoria É É Da Pobre Voltou A Cair De Novo Parece Que Eu Não Vou Encerrar Com 150 Mil Habitantes Tá Tive Uma Ideia O Que Tá Faltando Aqui Na Cidade Vamos Lá Vou Dar Outra Pausa Aqui Vou Colocar Vai ser Uma Surpresa Pra Vocês Voltei Então Eu Criei Um Aeroporto Aqui Na Zona Leste Da Cidade Não Zona Oeste Isso Zona Oeste Da Cidade Criei Um Aeroporto E Interliguei Através De Metrô Interliguei Com Que Com Um Barco Que Mais Próximo Com Uma Estação De Trem E Com O Porto E Tem Uma Cidade Quase Toda Tipo Assim Eu dei Uma Voltinha Ele Passa Por Cá Só Faz Isso 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 Certo Então O meu Aeroporto É Interligado Com Trem Com Barco E Com Metrô E Estrada Também Com Carros Só Que Por Enquanto Não Teve Nenhuma Nenhum Avião Pousando Nem Decolando Então Não Tem Como Eu Saber Se Isso Vai Surgir Bastante Efeito Ou Pouco Efeito Certo Pode ver De novo Tá Começando A Cair Ainda Não Identifiquei O Motivo Por Enquanto Não Tem Nenhum Motivo Aparente Que Tá Caindo A População Eu Sei Que Tá Caindo Rapidinho Pra Caralho Não É Saúde Tá Acho que Colocar mais um Bombeiro Aqui Mas Provavelmente Não É O Bombeiro Colocar mais um Bombeiro Aqui Também Polícia Vamos Polícia Estão De Boa Aqui Aqui Nem Tanto Ah Aqui Se bem Que A Taxa De Crime Tá Baixa Né Mas Nunca Demais Né Vamos Olhar Ah Sim Eu Comecei A Construir Aqui Uma Zona Comercial Também Nesse 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 Lugar Aqui Hum Deixa Eu Botar Um Circo Pra Ajudar Aquele Se Mais Rápido Aqui Voltando Também Energia Aqui Por Perto Não Temos Energia Aqui Perto Que Merda Vou Pegar Daqui Pra Cá Daqui Pra Cá Que Tal Aí Fez Fez Um Serviço Então Nessa Zona Comercial Comecei A Construir Aqui Qual Que Eu Rolê Daqui Deixa Eu Colocar Primeiro Lixo Qual Que Eu Rolê Daqui Coloquei Tudo Aqui Com Via De Faixa Exclusiva De Ônibus Ah Sim 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 Verdade Eu Tinha Prometido Pro Pessoal Que Eu Ia Mostrar Aqui A Faixa De Ônibus Funcionando Deixa Eu Achar O Pessoal Foi Aqui Perguntou Se Estava Funcionando Ou Não Essa Faixa Mostra Ele Funcionando Aqui Só Precisa Deixar Ônibus Procure Esse Ônibus Temos Os Ônibus Que Não Estão Usando A Vida No Momento Então Não Tem Como Mostrar Eles Na Faixa E O Tempo De Vinte Tá Quase Atingindo O Más Que Eu Quero Que Fique Vamos Cruzar Os Dedos Aqui Pro Ônibus Passar Pela Faixa De Ônibus Procure Se Ônibus Só Ônibus É Aqui Tá Feia A situação De Trânsito Nesse Lugar Nesse Cruzamento Em Especial Né Vamos Ver Se Alguém Tá Usando Lá De Cabo Resumindo Esses Ônibus Estão Me Trollando Que Nenhum Ônibus Tá Usando Essa Faixa De Momento Ó Tanto De Gente Andando A Pé Aqui Tive Tive Uma Ideia Não Não Que Vai Dar Preju É Foda-se Vamos ver O que Vai Dar Transporte Público De Graça Pra Galera Vamos Ver Eu Acho Vai Ter Mais Benefícios Do Que Coisas Minhas Pra Cidade Fazer Isso População Começou A Crescer De Novo Não Tô Perdendo Dinheiro Não Bom Senão Lembrei O que Vou Fazer Aqui O que Vou Fazer Isso Vai Doer No Bolso Mas O que Vai Acontecer Vai Melhorar A Situação Minha De Transporte Público Olha O Tanto De Gente Que Tá Parado Aqui Caraca Se a Placa De 20 Fosse Pou Aqui Ele Dava Você Melhor Minha Resolução Fica Embaçado Pelo Meu Equipador Olha Isso Fora Esse Barulho Infernal Né Desses Giroflex Deixa Ver Se Tem Como Ver A Situação Da Aqui Não Não Tem Como Ver Vou ver A quantidade De adesão De pessoas Com transporte Público Na cidade Como que Tá É Provavelmente No próximo Vídeo Vou Ampliar O sistema De Ônibus Na cidade Que Que Já Não Tá Dando Conta Mais Deixa Ver A adesão Aqui Quantos Porcento Tá Esse Aqui É O Mode Ne Preciso Explicar Novamente Esse Mode Que Tá Explicando Ele No Segundo Vídeo Meu Vamos ver A taxa De 81% No Trem 100% 28% Aqui só 31% 53% 37% 41% 81% Aqui já De Ônibus Tô 24% Só 67% 29% É A pessoa Não Está Usando A porra Do Dos Ônibus Mas Tem Gente Aí Agora Tô Na faixa Exclusiva Dá Pra Encerrar Bonitinho Mostrar A faixa Exclusiva Ó O Busão Tá Na faixa Exclusiva Dele Tá Vendo Pera No próximo Ponto Eu coloco Pra Seguir Ele Estaciona Aí Ó Vamos Seguir O Busão Aqui Até No Jogo Tem Pessoas Mal Educadas Que Têm Enquanto Eu enfiar Na frente Do Ônibus E não Deixa Usar A faixa Exclusiva Ó Busão É Ó Na faixa Exclusiva Dele Ó Que Interessante Busão Fica Certinho Na Linha Exclusiva Dele Da Hora Né Esse Mode Da É O Carro Mal Educado Entrando Na faixa Do Ânibus Agora O Caminhão Varou O Ânibus Interessante Pode ver Que o tempo Todo Tá Com 30 Passageiros Os ônibus Quanto mais Afastando Da Da zona Leste Da cidade Menos Pessoas Os ônibus Tá Tendo Pelo menos Essa impressão Que eu tenho Se bem Que lá É a parte Industrial E comercial Da cidade Aqui Já tá Quase A parte Residencial Pode ser Isso Um dos motivos Que tá Com pouca Pouca gente No ponto E lá E muito Pronto Calaram Minha boca Olha o tanto Gente Tem aqui Vai Busão 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 Agora Ficou Uma câmera Péssima Que não Tá conseguindo Já Enxergar Ele Tem muito Prédio Na frente É o Busão Até Que tem Bastante Gente Ainda Assim Nesses Cantos Não sei Por que Tá Falando Lá Que tá Com Pouca Utilização Né Enfim E assim Eu vou encerrar Esse Episódio A população Vai Encerrar Com Cento E dez Mil Habitantes Devido Algumas Cagadas Que obtivem Esse Vídeo Muita Morreu Muita Gente Ficou Sem Emprego E Aí Foi Coisa Do Jogo O Bom Do Jogo Da Desses Vídeos Que eu Tô Fazendo Que São Vídeos Que Eu Faço Tipo Assim Na Hora Eu Não Planejo Nada Se Dá Cagada No Meio Do Vídeo Realmente Deu Porque Nada Aqui é Planejado Nada Tipo Assim Eu Testo Primeiro Não Tudo Eu Faço Como Estivesse Jogando Aqui Mesmo Pra Cês Então Um Abraço Até o Próximo Vídeo Próximo Próximo Próximo